Bom, então vamos lá, vamos iniciar aqui, vamos para a apresentação. Então o webinar de hoje, ele trata sobre como a gente pode agilizar o processo de análise através de plugins desenvolvidos em Python, integrado no ambiente de dataset análise do EPM, o Ellipse Plant Manager, um software, digamos assim, do tipo PINS da Ellipse Software. Eu digo do tipo PINS porque cada vez mais é difícil a gente conseguir enquadrar um software numa única categoria, mas de uma maneira geral, ele é um software que poderia ser enquadrado nessa categoria. Meu nome é Maurício, Maurício Posser, eu sou analista de produtos da Ellipse Software, já há uns 5 anos eu trabalho aqui, tenho experiência já em desenvolvimento de software e muito na parte de controle e automação de processos também, já trabalhei nessa área. Aqui eu tenho o meu e-mail e eu tenho um canal pessoal, porque nós procuramos sempre botar bastante conteúdo na web relacionado ao EPM e tal, mas tem um canal pessoal que tem algumas coisas que eu acho que é interessante colocar de uma maneira mais informal e tal, então aí tem esse canal e tenho também aqui no GitHub alguma coisa de alguns códigos também que eu, de brincadeira e de testes que eu faço, eu já vou colocando ali. Inclusive um pouco da base do treinamento de hoje, os códigos tem alguns já que estão disponibilizados nesse endereço aqui. Não são exatamente os mesmos que nós vamos ver, bem como alguns dos vídeos que tem aqui no meu canal não são exatamente o mesmo conteúdo que nós vamos ver aqui. Bom, qual é que é a nossa agenda de hoje? Então primeiro nós vamos rapidamente falar sobre o EPM, o que é o EPM, para quem ainda não sabe. Vamos uniformizar algumas terminologias, principalmente relacionadas à parte de análise, o que eu estou querendo dizer quando eu falo em análise, análise exploratória e tal. E vamos discutir brevemente também algumas dificuldades frequentemente enfrentadas por quem trabalha, para quem tem da análise o seu dia a dia. Então nós vamos discutir alguns probleminhas e vamos ver então como os plugins desenvolvidos em Python podem ajudar isso. Para isso então nós vamos ver essa parte de plugins em Python. Eu vou falar também um pouco sobre o Python brevemente, para quem ainda não sabe o que é isso. E nós vamos ver então esses plugins Python integrados no dataset análise e em cima de casos práticos. Eu vou fazer alguns, são cinco exercícios básicos que eu vou fazer passo a passo com vocês e depois eu vou demonstrar alguns outros plugins já que eu fiz, para a gente poder ver o potencial dessa ferramenta. Bom, então vamos iniciar. O que é o EPM? Então como eu comentei antes, o EPM ele é o Ellipse Plant Manager. Basicamente ele é uma ferramenta, ele é um grande sistema, que ele tem módulos para coleta de dados de processo de diversos dispositivos, servidores OPC, DA Classique, bancos de dados, enfim. Ele coleta todas essas informações, organiza e manda para o servidor central, que é o EPM Server. Neste ponto aqui ele vai, os dados vão ser organizados, padronizados, vão passar algum processamento. Ele pode inclusive ser aplicado alguma compressão nesses dados. E por fim, existe um conjunto de ferramentas para visualização e análise desses dados que estão no servidor. E nós vamos focar na nossa apresentação numa parte ainda das ferramentas de análise, que seria uma análise um pouco mais avançadas. Nós vamos entender um pouco melhor o porquê disso. E tudo isso para chegar lá na ponta, para o ser humano poder tomar uma decisão de maneira rápida e o mais correta e embasada em informações confiáveis possíveis. Bom, tipicamente uma arquitetura do EPM, nós temos os dispositivos de campo, PLCs, SDCDs, servidores OPCs. Enfim, esses sensores e dispositivos de campo, eles vão levar então os dados. Os dados vão para supervisórios e SDCDs. Esses dados também são encaminhados para o servidor, para o EPM Server, através daquele módulo de coleta. E ele vai armazenar toda essa informação de uma maneira organizada, permitindo então que ela possa ser utilizada por analistas, como uma ferramenta de apoio à operação, acompanhando tendências em tempo real. E visualização de indicadores mais macro, de KPIs, alguma coisa assim, já em ferramentas mais leves, dispositivos móveis. Em relação ao armazenamento, ainda vale ressaltar que o EPM utiliza, é integrado a ele, o Microsoft SQL Server. No entanto, os dados não são armazenados em uma tabela na estrutura relacional. Por que isso? Porque os dados que o EPM processa são essencialmente séries temporais, ou seja, valor, timestamp e qualidade. Nós vamos usar esse conceito mais adiante. Só que para armazenar séries temporais em tabelas, de uma forma relacional, isso acaba comprometendo não só o desempenho em consultas, mas também na escrita e no armazenamento. Então o EPM tem um formato proprietário e otimizado de armazenar esses dados através do SQL Server. Então pode-se entender o SQL Server como se fosse o gerenciador de I.O. dos dados do EPM para o arquivo, para o disco. Então, mais um ponto que é importante ressaltar aqui, é que por conta disso, eu não tenho como fazer consultas direto ao SQL Server, selecionando me dê os dados da tabela tal, os tags tais. Não, como os dados estão em um formato proprietário, eu consigo ter acesso, mas através da execução de Functions Store Procedures, que na instalação do EPM já são instaladas juntamente no SQL Server. Então eu consigo, em um alto nível, fazer consultas aos tags, pedindo por período, dentro de um determinado período, por dados interpolados, máximos, mínimos, médias, percentual de tempo em estados, enfim. Nós vamos ver também alguma coisa relacionada a isso na parte de análise. O nosso treinamento, então, o foco está mais nessa linha verde. Os dados vão ser coletados de processo. No caso aqui, eu estou usando uma aplicação interna na Elipse, que coleta informações de temperaturas, informações dos nossos servidores, servidores de testes, como espaço em HD, memória útil, enfim. E nós vamos utilizar, então, a parte de análises, e no caso, uma análise um pouco mais avançada. Por que eu digo isso? Porque o EPM disponibiliza, dentro desse grande pacote de um PINs, um conjunto de ferramentas para visualizações e análises. Então, eu tenho um portal para relatórios, que é o EPM Report Player. Eu tenho ferramentas para fazer uma análise gráfica em tempo real, que é o Chart Análises, que nós vamos ver rapidamente. A gente utiliza essa ferramenta, principalmente, por uma parte de uma análise exploratória inicial. Então, depois, eu teria um outro ambiente para fazer análises um pouco mais avançadas, até, poderia dizer, um pouco mais aprofundadas, que, então, é o Dataset Análise, no qual eu vou trabalhar em cima de conjuntos de dados específicos já. E, no foco do treinamento de hoje, mais especificamente ainda, a utilização desse ambiente integrado Python nessa ferramenta que é o Dataset Análise. Ou seja, nós vamos ver apenas um pedacinho do que é o EPM. O EPM ainda tem Web Parts para a utilização do portal corporativo da Microsoft, que é o Microsoft SharePoint. Um ambiente que eu posso compartilhar arquivos, conversionamento e tal. E eu ainda posso, então, colocar Gauds, gráficos de tendências dentro desse ambiente. Se a empresa já utiliza o SharePoint, é possível utilizar esses Web Parts. É possível fazer conexão com sistemas corporativos, seja utilizando a user API, programação .NET, C Sharp, ou através do padrão OPC UA e mesmo OPC DA e HDA Classic. Por que eu digo isso? Porque o EPM, ele é um software que, na sua concepção, ele é um servidor OPC UA. O OPC UA, para quem não sabe, recomendo dar uma pesquisada um pouquinho mais a fundo, mas é o novo padrão definido pela OPC Foundation, que é o OPC Unified Architecture. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele unificou todas as definições dos padrões OPC DA Classic, OPC HDA, OPC AE, OPC XML, OPC de comandos, de cálculos, enfim. Todos esses padrões que precisava ter um servidor específico para cada um, uma conexão e principalmente utilizava as tecnologias COM e DECOM, acabou sendo tudo substituído e integrado pelo novo padrão OPC UA, que não lança a mão mais dessa tecnologia. Agora eu posso utilizar direto TCP IP de maneira binária ou não. aí tem toda uma questão de quem vai ser o consumidor desses dados, mas o fato é que se elimina com isso todos aqueles famosos problemas de configuração de DECOM que a gente tinha. Bom, mas o EPM é um servidor OPC UA, mas 90, 95% dos processos hoje se comunicam usando o OPC Classic, DA de tempo real ou HDA histórico. Como é que fica? Não tem problema nenhum. Então, a OPC Foundation, para minimizar os problemas da transição desses sistemas, também sugere que os softwares que sejam desenvolvidos já no novo padrão OPC UA, eles também disponibilizem uma camada que faça uma espécie de gateway, de intermediário entre sistemas legados e os novos sistemas que seguem o padrão OPC UA. Então, é possível eu me conectar através de clientes OPC DA Classic ou clientes OPC HDA Classic com o servidor EPM nesse formato. Com uma grande vantagem. Esse mecanismo, ele é o Elipse OPC Proxy e ele fica colocado numa máquina e ele se comunica, na mesma máquina, via COM, ele se comunica com a ferramenta cliente e a comunicação dele com o servidor EPM já é usando o OPC UA. Então, já é uma comunicação, um tráfego seguro, sem os problemas de configuração de DECOM. Outras ferramentas que tem para fazer cálculos mais complexos, então tem o EPM Pyto SDK, que eventualmente vai ser objeto de um webinar no futuro. Dispositivos móveis através do Elipse Mobile e integração com o Microsoft Excel através do EPM ADIM. Então, aqui também teria... Já houve um webinar que se falou um pouco disso, mas teria muito mais ainda para ser explorado sobre ADIM. Então, vale a pena dar uma olhadinha no vídeo dessa ferramenta aqui. Bom, então vamos lá para uma visão mais geral sobre as análises. O que é uma análise? Qual é a diferença de análise? O que eu estudo entendendo por análise? E qual seria uma diferença principal de análise e de uma mineração de dados? Fundamentalmente, em uma mineração de dados, eu ainda não sei muito bem o que eu vou procurar. Eu não tenho o meu problema ainda bem formulado. Eu vou pesquisar, vou procurar por padrões, por relacionamentos. Numa análise em geral, da forma com que nós estamos utilizando esse termo, eu já tenho uma ideia do que eu estou procurando. Eu já sei quais são as minhas variáveis, então eu já tenho uma pergunta previamente formulada. Baseado nisso, eu vou partir para uma coleta desses dados. No caso aqui, eu vou utilizar as ferramentas para coletar esses dados direto do EPM Server, que seriam dados de processo. E dessa coleta, eu vou para uma etapa de pesquisa. Então, eu vou pegar os dados interpolados, agregados de alguma forma, médias, máximos, mínimos, enfim. Vou pesquisar por esses dados, períodos que eu julgo importantes, já que são dados provenientes de séries temporais. Vou selecionar, então, um pequeno conjunto para a minha análise. E aí, então, eu vou partir para um tratamento desses dados. Nesses tratamentos, eu vou remover dados espuros, valores espuros, usando as mais diversas metodologias. E aí, então, depois que eu tenho o meu conjunto de dados, do meu período específico, já com os meus valores espuros, tudo prontinho, removido, ruídos de medida, ruídos de processo, eventualmente, aí, então, eu vou efetivamente iniciar a tal da análise. E essa análise, muitas vezes, ela é um processo interativo de detalhamentos e pesquisas, detalhamentos e pesquisas, até que eu chegue dos meus insights. Eu consigo extrair desse grande volume de dados algum conhecimento sobre o meu processo. E, muitas vezes, eu acabo gerando novas perguntas, demandando novas pesquisas ao banco, adicionar novas variáveis e tal. O que acontece aqui? Bom, todo esse processo aqui, ele é um processo iterativo. Muitas vezes, eu estou nessa etapa aqui, eu preciso adicionar uma nova variável na minha pesquisa, eu preciso fazer uma consulta diferente, selecionar períodos diferentes. E o que acontece? Em geral, as ferramentas, elas são todas dispersas. O Excel é excelente ferramenta. Mas, se os dados não estão já no Microsoft Excel, eu preciso, de alguma forma, buscar eles dessa outra base. Quando eu for nessa outra base, eu preciso, mesmo tendo uma integração com o EPM-ADIN, eu preciso ficar definindo qual é o período de consulta. E eu vou lá, me dá o do mês passado, do mês retrasado, até eu encontrar o período. Então, a ideia do que nós vamos ver hoje é um caminho que integra todo esse ambiente, minimizando todo o tempo do analista nessa parte de coleta, pesquisa, seleção, e focando mais nessa parte de tratamento, análise e detalhamento dos dados. Então, a ferramenta Python, a linguagem Python, é uma linguagem script, já bastante antiga, bastante consolidada. Ela é bastante utilizada já pela Google, Microsoft, inclusive as soluções Microsoft, hoje, para a parte de data mining e inteligência de pesquisas automatizadas sobre os dados. Quando precisa fazer algo um pouco mais complexo, então, eles têm essa integração também, utilizando o Python. Na parte de tratamento de dados, é óbvio que eu vou, é muito bom, eu tenho uma linguagem de script para eu poder definir como eu vou remover esses dados espúrios. Apesar de ter metodologias já bastante consolidadas, dependendo do caso, eu posso remover alguns valores espúrios e aí eu vou substituir eles pelo quê? Pela média? Vou deixar uma lacuna? Então, às vezes, eu preciso ter uma flexibilidade para poder definir como vai ser esse tratamento. Então, script Python seria a solução. Na parte de análises, também tem muitas ferramentas já dentro das bibliotecas matemáticas do Python de álgebra linear, otimização, algoritmos genéticos na parte de otimização, redes neurais, lógica fuzzy, enfim, tem um conjunto bastante vasto de ferramentas para eu poder extrair todo o conhecimento necessário desses dados aqui. E eu esqueci de comentar antes, mas todo esse ambiente de coleta, pelo fato de estar todo integrado num ambiente único, no caso o EPM, ele também leva em consideração as questões de segurança. Por quê? Porque os dados de processo hoje são dos maiores bens da empresa. Então, é importante que esse ambiente, toda essa troca de dados seja feita de maneira segura. Então, indo para a parte de pesquisa e seleção, nós vamos ver essa ferramenta aqui, o EPM Studio. Pesquisa e seleção, eu preciso de uma ferramenta que dê facilidade na seleção de variáveis, facilidade na seleção de períodos com boa navegabilidade, facilidade de visualização e identificação visual. Ou seja, eu preciso de uma ferramenta que rapidamente eu adicione tags aqui para dentro, arrastando, rapidamente eu defina um display, um layout, eu consigo identificar como é que uma variável está variando em relação à outra, consigo identificar ruídos de medida, períodos onde os dados estavam estacionários, enfim, nós vamos ver rapidamente essa ferramenta. E depois, o que eu preciso para a parte de tratamentos, análise e detalhamento? Eu preciso de facilidade na seleção dessas variáveis períodos de consulta, assim como antes. Como eu comentei, ele é um processo bastante iterativo, mesmo que eu encontre num primeiro momento, na ferramenta anterior, o período, eu ainda posso ter que refinar ele um pouco mais aqui. Eu preciso de flexibilidade para a realização dessas análises. Então, aqui já é um exemplo de um gráfico, eu tenho aqui a variável da temperatura, e aqui eu estou fazendo o plot do perfil da temperatura ao longo do mês, aqui nas horas do dia, e no eixo vertical Z é o valor da temperatura. Então, eu consigo ver que em torno do meio-dia, como é que a temperatura variou ao longo do mês. Aqui foi um período, inclusive, que teve problema no ar-condicionado, e a temperatura foi lá em cima. Então, eu preciso ter poder de análise para gerar, pegar os meus dados e colocá-los num formato que eu consiga extrair a informação dele. E para isso, eu preciso de muita agilidade, porque, em geral, as ferramentas disponíveis, elas acabam limitando em algum aspecto, seja na parte gráfica, seja na parte de velocidade de aquisição dos dados, enfim. Então, essa é uma das premissas básicas que nortearam o desenvolvimento dessa ferramenta, especificamente. Então, os plugins, eles são desenvolvidos aonde? Eles são desenvolvidos nesse ambiente, que é o EPM Dataset Análise do EPM Studio. Eu já vou abrir a ferramenta, já vou para a parte prática, não se preocupem. Mas, primeiro, é importante entender que esse ambiente, ele tem uma área onde eu consigo definir, fazer zoom, definir períodos do meu gráfico. Para cada pena, essas penas aqui são as variáveis que eu estou plotando aqui, eu consigo definir uma consulta específica, seja interpolativa, seja médias, médias ponderadas ao longo do tempo, máximos, mínimos. Se eu precisar de uma nova variável, eu chego aqui no meu modelo que está contextualizado, arrasto essa variável para a minha área do gráfico. Enfim, tem todo um conjunto de ferramentas já básicas que eu não preciso saber de Python, não preciso saber de plugin, não preciso saber de nada já para usar o Dataset Análise. Os plugins Python, então, são essas ferramentas aqui que o usuário pode desenvolver, alguma empresa de engenharia que detém algum conhecimento interessante relacionado à parte de análise, é possível fazer um plugin que agilize, então, o seu processo de análise, ou, então, inclusive, distribuir isso como um serviço, enfim, aí vai dar criatividade depois. Nesse ambiente daqui, eu consigo, então, ter acesso às minhas variáveis de uma maneira fácil, eu posso ter elas organizadas aqui na TriView. Aqui eu tenho as minhas penas, que eu posso trocar elas rapidamente, ah, não, eu não quero essa pena aqui, quero no outro gráfico, na outra área e tal, eu posso simplesmente arrastar ela para a área, ela vai para outra área. Eu tenho esse ambiente que eu posso acumular eixos, seja na horizontal ou na vertical, como é esse caso aqui, para visualizar os gráficos. Então, eu tenho bastante flexibilidade no que diz respeito à parte de visualização desses dados de tendência. E, por fim, eu tenho um console Python, que, em geral, ele não é habilitado, ele é mais para quem gosta realmente de digitar código, de fazer funções. Então, no momento que eu clico nesse botãozinho, ele abre esse console para inserção de comandos Python, ele carrega um conjunto de bibliotecas, bibliotecas proprietárias, que eu posso ter desenvolvido, e carrega também, se eu tiver, já no meu diretório, esses plugins aqui. Casos típicos, eu posso fazer ferramentas, então, para remoção de dados espúrios, aplicar filtros de ruído de medida, identificação e quantificação de padrões e tendências, identificações dinâmicas de processo, avaliação de desempenhos, estimativas de produtividade, capabilidade, análise de qualidade, procurar identificar oportunidades de melhoria do meu processo, previsão de falhas, mas, enfim, aqui vai da criatividade e do conhecimento que cada um tem para desenvolver, utilizando todo o vasto conjunto de bibliotecas Python, uma solução para integrar nesse ambiente. Então, dentro do Python, eu já vou dar para vocês o caminho das pedras. Eu vim do MATLAB, utilizei muito essa ferramenta, é excelente, e no princípio, quando eu comecei os meus primeiros contatos com o Python, eu tive um pouco de dificuldade de identificar quais são as bibliotecas legais, quais não são, porque, por ser open source, acaba muita gente desenvolvendo essas bibliotecas, contribuindo, e a gente fica em dúvida. Então, o caminho das pedras são esses aqui. NumPy, é uma biblioteca matemática, depois, tudo isso aqui tem links, eu vou, ao final da apresentação, eu vou disponibilizar todos os links para quem tiver curiosidade. SciPy é a biblioteca que tem algoritmos numéricos de otimização, de integração, diferenciação, cálculos em geral. A Matplotlib, então, é a biblioteca para fazer gráficos, e aqui já vale, no Gallery, eu peguei alguns tipos de gráficos que é possível desenvolver com Matplotlib, virtualmente é possível desenvolver qualquer coisa, e vale ressaltar que a Matplotlib, além de uma visualização de gráfico, ela também permite com que eu interaja com meus gráficos. Então, a gente vai ver em um exemplo que eu posso, por exemplo, clicar, pegar pontos, selecionar áreas, enfim, é uma ferramenta bastante poderosa no que diz respeito à visualização. Existe a biblioteca, bom, essas três bibliotecas aqui, basicamente NumPy, SciPy e Matplotlib, basicamente é o que se resolveria usando um SciPy, ou, desculpa, perdão, usando um Matplab, um SciLab, um Octave, basicamente com essas três bibliotecas eu resolvo 80%, 90% dos casos. A biblioteca Pandas é uma biblioteca muito boa para quem gosta de trabalhar com a parte mais estatística. Então, para quem é habituado a trabalhar com o software R de estatística, ou qualquer outro software estatístico, recomendo também adicionar no seu pacote, a Pandas. Então, essa biblioteca, basicamente, ela organiza e estrutura os dados, ela também utiliza NumPy, SciPy e Matplotlib, e ela organiza os dados em estruturas que facilitam a geração de gráficos, de Boxplot, de fazer cálculos estatísticos, é uma ferramenta bastante interessante. O IPython e o IPython Notebook, então, eles são um ambiente, um IDE, para eu poder executar comandos Python, se eu quiser, não precisa ser o ambiente integrado do próprio IPM, eu posso usar o Python SDK a partir desses ambientes. E no caso, o IPython Notebook, ele é um ambiente web, que eu posso, inclusive, compartilhar com outros e deixar registrado todo o passo a passo de alguma análise. Então, é uma ferramenta bastante interessante que vale a pena dar uma olhada. Como nós estamos, vamos trabalhar sobre os plugins, então, eu vou precisar desenvolver códigos, eu vou precisar depurar esse meu código e a ferramenta que é bem interessante é o Python Tools for Visual Studio. Ele é um plugin do Visual Studio, tem um link aqui depois que eu acho que vale muito a pena dar uma olhada. Como eu comentei, a Microsoft vem investindo bastante nessa linguagem Python, então, tem integrado dentro do próprio Visual Studio, que é a ferramenta que nós vamos utilizar para o desenvolvimento do plugin. Então, uma visão geral do que é o Python e do que a gente vai precisar. Então, vamos agora para a parte dos plugins em Python. Como é que funciona? O que é um plugin em Python? Basicamente, no momento que eu instalo o EPM Studio na minha máquina, dentro do diretório Meus Documentos, tem Ellipse Software, EPM Studio, ele cria diversos diretórios e um dos diretórios que chama plugins. dentro desse diretório, durante a instalação, ele vai estar vazio. No caso aqui, eu já tenho alguns outros diretórios que eu coloquei dentro. Basicamente, um plugin é o que? É um folder. Dentro desse folder, eu vou ter um ícone e um script Python. Basicamente, é isso que eu preciso, só isso que eu preciso para fazer um plugin para aparecer lá na Ribbon do ambiente Dataset Análise do EPM Studio. Esse script Python, o que ele precisa para aparecer como plugin? Eu preciso carregar a biblioteca de plugins do EPM, então, esse comando Import, para quem não conhece a linguagem Python, é o comando que carrega as bibliotecas, equivalente ao Include do C++, por exemplo. Então, aqui eu estou carregando a biblioteca EPM Dataset Plugins, eu estou dando um apelido para ela, para não ter que digitar sempre ela ao longo do meu código, e eu também estou carregando a biblioteca Script Runner, também do EPM, que ela tem algumas funcionalidades que eu vou utilizar. Então, todas as funções que eu tiver dentro do meu arquivo, do meu script Python, que tiver este cabeçalhozinho aqui, né, arroba, DS, quem é DS? Dataset Plugins, esse eu chamei de DS, então, esse método aqui, EPM Dataset, método Plugin, vai ser um cabeçalho, nós vamos ver depois. Então, antes de qualquer função Python, que tiver esse cabeçalho, ele vai entender que é uma função que é para ser executada quando eu clicar no meu botão do meu plugin que aparece lá na minha Ribbon. E aqui é um exemplo de função Python, para quem não conhece a linguagem, toda função Python inicia com esse comando, def, o nome da função, abre e fecha parênteses de argumentos, dois pontos e aí vem o código. Nós vamos ver isso aqui como funciona depois. Então, como eu comentei, o ícone que está dentro do meu diretório, ele aparece na Ribbon, o nome do meu diretório, ele aparece como o nome do meu plugin, e todos os plugins, eles têm esse menu que expande aqui e cada função que eu escrevi no meu script que tem esse cabeçalho, ela vai aparecer aqui numa ordem que eu defino aqui, depois a gente vai ver. Então, eu consigo criar um pacote como aqui o exemplo de Wind Generators, aerogeneradores, com funções para fazer gráfico de potência versus velocidade do vento, potência versus velocidade do vento, comparando com dados do fornecedor do equipamento, percentual de tempo do vento numa dada direção, enfim, todas essas aqui são funções que eu escrevi no meu script e botei esse cabeçalho. é simples assim fazer um plugin no EPM. O complicado é o que a função vai fazer. Então, todas essas funções elas aparecem listadas aqui. Bom, para um plugin, o que eu preciso para integrar efetivamente o meu código a esse ambiente do EPM? Eu preciso ter acesso aos dados das penas que eu selecionei. Então, nós vamos ver como é que eu consigo acessar os dados que eu estou vendo no meu gráfico. Eu preciso rapidamente, sem ter que usar as bibliotecas do Python para fazer interfaces gráficas, eu preciso rapidamente mandar uma informação para o usuário ou uma janela de alerta ou de erro. Nós vamos ver, então, rapidamente como funciona isso. E eu também gostaria de plotar alguns resultados dentro do próprio gráfico, aquele do EPM Dataset Análise, dos resultados de alguma análise eventualmente. Então, basicamente, essas aqui são as ferramentas fundamentais que a biblioteca de plugins oferece. Tópicos adicionais que são geralmente utilizados no desenvolvimento de plugins são interfaces gráficas com o usuário, e aí tem diversas bibliotecas no Python, tem esta TKI Inter que já vem direto com o Python, nós vamos ver um exemplo utilizando ela. Tem a PyQT que ela é muito utilizada, essa biblioteca, é uma das mais utilizadas para fazer interfaces gráficas mais complexas, mais ricas, com visual mais moderno, inclusive, essa PyQT ela é a extensão Python da biblioteca Qt, ou Qt, como o pessoal costuma chamar, é uma biblioteca de C++ para desenvolvimento de interfaces gráficas e programas de C++. A MatPotlib, como eu comentei anteriormente, é uma biblioteca muito utilizada, principalmente para fazer gráficos outros que não gráficos de tendência, como gráficos de pizza, gráficos de barra, e também gráficos interativos, porque ela também tem widgets, que são componentes que eu posso adicionar dentro do próprio gráfico, no qual o usuário consegue interagir, então nós vamos ver exemplo disso. A parte de relatórios, então, eu consigo, tem uma outra biblioteca que a gente vai ver, um exemplo, que é a Report Lab do Python, que permite com que eu crie relatórios em PDF ou qualquer outro formato, é uma ferramenta bastante interessante, depuração, como é que eu vou fazer essa depuração, e também a I.O. com outros sistemas, então, como eu estou em um ambiente Python, eu consigo me conectar a outros bancos de dados, buscar dados da internet, fazer leituras de porta serial, ler arquivos XML, CSV, XLS, JSON, Modélica, para a parte de modelagem, OPC Classique, o A, enfim, então, eu estando em um ambiente Python, além de toda a integração com o ambiente EPM, eu também tenho todas as bibliotecas Python para me integrar com o resto do mundo, e então, agrupar todas essas informações. Como é que funciona, então, um plugin? Como é que é a cara da função? Então, como eu comentei, dentro daquele meu script, dentro de cada função, eu vou sempre colocar o meu cabeçalho, antes da função que vai ser o meu plugin. O meu cabeçalho, aqui no caso, é o arroba ds.tpm dataset plugin, e aí eu vou botar aqui o nome que é para aparecer no menu, ou seja, o nome que aparece no meu menu, lá no plugin, não é o nome da função, e sim esse nome aqui. Eventualmente, ou opcionalmente, eu posso definir qual é a ordem que essa função tem que aparecer naquele meu menu, que expande, no caso, que eu estou dizendo que ele tem que ser o primeiro, e, eventualmente, eu também posso colocar uma variável que é para ser retornada depois da execução dessa minha função. Então, essa minha função pode executar alguma coisa, e no caso, ela vai retornar o y. Esse y, ele acaba deixando disponível essa variável com o nome y no console Python, se, eventualmente, eu quiser prosseguir alguma análise com ela. Então, fundamentalmente, o que é o plugin é isso aqui. Python agora. Toda função Python inicia por def, nome da função, abre e fecha parênteses, eventualmente argumentos, dois pontos, e aí eu vou fazer uma indentação. Essa indentação é importante ressaltar que em Python ele não usa chaves, não usa nenhum delimitador de blocos de código. Ele usa a indentação. Então, é importante eu respeitar essa indentação. Essas três aspas duplas aqui, elas correspondem a uma função própria das funções Python que tudo que tiver entre essas aspas triplas aqui, três aspas duplas, quer dizer, logo depois da função ele entende como o doc da função, como o help dela. Então, tudo que eu colocar aqui assim vai aparecer como tooltip lá no meu menu do meu plugin. então, se eu não sei o que o meu plugin faz é só parar um tempo com o mouse sobre o nome da função lá no plugin e ele vai mostrar esse texto aqui. E aí vem o meu código e o return para retornar uma variável porque assim meu plugin retorna a variável y. Então, chega de blá blá blá, desculpe pela demora, vamos lá, mãos à obra. Então, a primeira coisa que nós vamos ver agora é o EPM, esse aqui é o EPM Studio, eu vou passar um pouco mais rápido agora aqui, eu tenho diversas funcionalidades de acordo com a minha permissão que eu me logo numa máquina, eu me bloqueei numa máquina aqui da Dili, eu tenho um conjunto de nodos que eu visualizo. No caso, eu estou como administrador e consigo visualizar todos os nodos. Mas, para análise, os nodos que importam e que aparecem para quem tem um usuário mais restrito é o de chart analysis que eu comentei, contextual model, onde os meus dados estão contextualizados e organizados e o dataset análise que é a ferramenta que nós vamos verificar. Então, primeira coisa a ser feita é fazer uma análise inicial lá no meu chart análise. Então, tem várias formas de eu criar um gráfico, eu posso vir aqui no insert chart, eu posso salvar ele localmente na minha máquina ou no servidor que outras pessoas vão poder utilizar. Então, webinar, python, posso botar uma descrição, meu gráfico é adicionado aqui e eu quero visualizar variáveis, no caso aqui eu já tenho organizado um conjunto de indicadores baseado no processador e no consumo de memória das máquinas através da interface de coleta de dados. Então, olha como é rápido eu selecionar as variáveis e adicionar aqui. Eu posso criar outros displays, posso adicionar esse aqui que está fora da mesma escala, então eu coloco ali, duplo clique, autoajusta, enfim, eu consigo aplicar funções, tem várias ferramentas de pesquisa, eu clicando aqui, por exemplo, em dezembro, eu vejo todo mês de dezembro, eu clicando em dezembro, aqui, em dezembro, eu vejo todo mês de dezembro, essa barrinha mais próxima aqui é o tempo real, é o valor que está sendo recebido, lido agora, aqui estão as minhas variáveis, eu consigo vir aqui em novembro, então se eu clicar aqui em 2015, eu vejo o ano inteiro de 2015, então ele está carregando, eu tenho três variáveis sendo lidas já e armazenadas já em um período bastante grande, acho que a partir de julho, agosto, não recordo agora a partir de quando ele tem esses KPIs, então, não, é a partir de outubro, então vamos aqui, outubro, novembro, dezembro, eu vejo aqui os períodos, consigo navegar, eu posso criar bookmarks, que são períodos, por exemplo, eu fiz algum experimento no meu processo, eu aplico aqui para verificar, aqui, então vamos lá, eu posso agora, então, identifiquei o período meu de interesse, venho na ferramenta select, seleciono esse período, posso exportar para CSV, adicionar bookmark, mas eu vou criar um dataset, vou salvar no servidor, webinar python, ok, então eu tenho aqui, eu tenho as minhas três variáveis aqui, ele não, por que ele não está mostrando, porque agora eu posso dizer qual é o tipo de consulta que eu quero em cada uma e tal, então vou botar aqui interpolação a cada um minuto dentro do período que ele estava lá, executo, então aqui estão as minhas variáveis, como é que é o plugin então, o plugin ele não aparece aqui enquanto eu não abrir o script python, no entanto, no momento que eu abro o script python, o que ele vai fazer, ele vai inicializar o meu console, que é esse ambiente, a primeira vez que abre ele demora um pouquinho mais, porque ele meio que pré-compila todos os arquivos que eu tenho, e ele vai executar essa função aqui, carregar as bibliotecas que eventualmente eu tenha criado aqui, e ele vai tentar criar plugins, por que ele não tem nenhum plugin, porque o nosso diretório aqui, my documents, ellipse software, epm studio, plugins, não tem nenhum plugin, então vamos lá, passo para criar um plugin, webinar python, opa, faltou um i, webinar python, aqui eu vou criar o meu plugin, ferramenta que eu vou utilizar para criar o plugin, essa daqui, como é que eu vou criar o meu plugin, então como eu comentei, o epm studio, o visual studio, ele já tem integração com o python, então já vou botar aqui python editor, vou pedir um módulo novo, vazio, está aqui o meu, meu script, uma dica que vale muito a pena seguir, é, vir aqui no advanced save options, e marcar para ele salvar como unicode, para ele aceitar, ter suporte a caracteres especiais, e aí então, quando eu for salvar, o meu arquivo, eu já tenho que salvar ele, então, opa, webinar python, eu vou chamar aqui de, webinar python.py, então esse meu arquivo, ele já está no formato unicode, e ele vai permitir com que eu utilize acentos e outros caracteres especiais dentro do meu código, sem maiores problemas, então vamos lá ao primeiro exemplo, primeira coisa a fazer, como o EPM utiliza o python 2.7, alguma coisa, qualquer outra subversão, ele ainda não tem suporte nativo, a trabalhar com esse tipo de caracteres, o tf8, então, no início de cada script, sempre é bom colocar, né, isso aqui, mesmo a gente tendo feito, o, aquele negocinho lá, de, de suporte, o arquivo já ser, e o tf8. A primeira coisa que eu vou colocar aqui, assim, então, é carregar as minhas bibliotecas, que eu vou utilizar no meu plugin, então vamos lá, deixa eu ampliar aqui, então eu botei aqui um, 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 essas aspas, um, essas aspas, tripas aqui, no caso é um documento, esse meu arquivo, né, a licença dele, todo mundo pode usar e fazer o que quiser, MIT, aqui, então eu faço, eu carrego as minhas bibliotecas do plugin, e eu vou carregar já aqui, então, a minha biblioteca NumPy, que é aquela biblioteca numérica, que eu já falei, que tem bastante funções, então, nosso primeiro plugin, vai ser o que? vai ser, informações estatísticas básicas, então eu coloco aquele meu cabeçalho, o nome que vai aparecer na Ribbon, a posição que é para ele aparecer, e aí eu vou fazer, vou colocar aqui a minha função, já no final, que é essa daqui, deixa eu fazer um zoom out, salvar, notem que no EPM Studio, ele já automaticamente cuida a identação, eu posso fechar blocos de identação aqui, abrir, a minha função se chama status info, esse aqui é o texto que vai aparecer no meu tooltip, e aí a primeira coisa que eu faço, é utilizar a função já do meu plugin, lembrem que EPM Dataset Plugins, eu dei o apelido de DS, então, essa biblioteca, ela tem uma função, que é a selected pens, então, se o número de penas selecionadas, for diferente de um, esse é o sinal de diferente, então, SR, esse script runner, message box, então, ele joga uma message box, com esse título, e essa mensagem aqui, que é do tipo, warning, então, isso aqui é uma facilidade, já para interagir com o usuário, que a biblioteca de plugins tem, como é que eu pego os dados, então, eu pego os dados, de novo, utilizando o DS, EPM Dataset Análises Pen, selected pens, isso aqui é só seguir, essa receita vai ser sempre assim, zero ponto values, então, eu pego todas as penas selecionadas, vem para essa variável, essa variável é uma variável do tipo EPM, que é um NumPy Array, ela tem um cabeçalho de valor, timestamp e qualidade, no caso, value, timestamp e quality, o Python é case sensitive, ou seja, é importante que utilize o V maiúsculo, então, eu fazendo isso daqui, EPM Data tem os dados, de valor, timestamp e qualidade, da pena que eu selecionei, então, eu estou jogando para a minha variável V, toda aquela coluna de valores, da minha pena que foi selecionada, como é que eu calculo a média, Vmin, como é que eu calculo o desvio padrão, V.std, aqui estão as minhas variáveis, aqui eu vou compor uma string, com uma mensagem, de valor, que eu vou mostrar a média, e o desvio padrão, que eu calculei aqui no passo anterior, e vou mostrar na própria message box, no meu plugin, essas informações estatísticas, então, a message box do tipo, information, e eu estou retornando, posso retornar essas variáveis aqui, para o console, então, criei a minha função, está aqui a minha função, o que eu já tenho diretório, o que que eu ainda preciso, eu preciso colocar aqui, um, um ícone, para minha, para o meu plugin, então, para esse plugin, eu vou fechar aqui assim, eu vou abrir de novo, toda vez que eu quiser recarregar, então, o Python ali, eu preciso fechar o dataset, para recarregar, existem outras opções, usando o próprio Python, e escrevendo ali, né, mas, vamos pegar aqui, mas, eu vou fazer, o mais rápido, em geral, que isso aqui, então, aqui, aqui já está organizado, aqueles meus plugins, eu vou abrir aqui, o meu console Python, novamente, ele carrega, aquela minha função, mas, ele também carrega, os meus plugins, e está lá, o meu webinar plugin, que é o nome do diretório, a imagem que eu botei, e a minha primeira função estatística, quando eu paro com o mouse, apresenta a média, e desvio o padrão, da pena selecionada, detalhe, se eu não salvo, aquele arquivo como o tf8, esse cedilha, esse tio, esses acentos todos, eles não vão aparecer, aqui no meu código, do jeito que eu estou escrevendo aqui, e aí, então, eu preciso pegar, os caracteres especiais, que substituem, né, isso daqui, para poder aparecer, como média, e desvio o padrão lá, bom, vamos voltar aqui, para a nossa ferramenta, no caso, eu vou executar, as minhas consultas, vou selecionar, não vou selecionar pena nenhuma, não tem nenhuma pena selecionada, vou executar minha função, por favor, selecione uma pena, antes de executar essa função, ah, ok, seleciono uma pena, toda vez que eu executo ela, essa pena, ela é carregada, para esse ambiente, para esse ambiente Python, então, vamos lá, informações estatísticas, média 37.5, a nota dela, de 0 a 100, e o desvio padrão 4.7, então, esse aqui, é um exemplo, bastante básico, e simples, de como fazer, plugins, em Python, o que que, nós podemos fazer agora, ver, para um plugin, o que que é importante, bom, quando eu for fazer um plugin, é importante, também, que eu depure, esse meu código, como é que eu vou fazer aqui, eu copiei, colei, já estava pronto, mas eu tive que passar, por um processo de depuração, então, como é que eu faço isso aqui, eu vou aqui no meu ambiente, coloco um breakpoint, no meu EPM Studio, e aí, notem aqui, quando eu rodo, a minha, quando eu abro aqui, o meu script, ele carrega, a minha, as minhas variáveis, carrega o meu plugin, e ele, ele, também, executa, um processo Python, ele executa, um processo Python, que é o que vai avaliar, as expressões, e comandos, que eu der aqui assim, então, esse é o Python, que passou a ser executado, quando eu abri aqui, é o 6708, então, aqui no, Visual Studio, eu vou lá, na ferramenta de depuração, e vou vincular, esse processo Python, a esse meu script, então, vamos lá, procuro aqui assim, o meu processo Python, Python 6708, é exatamente esse, às vezes, eu posso ter vários, processos Python executando, então, é preciso, ficar atento a esse ID, vinculo ao meu processo, ele já abre aqui, todo o ambiente de depuração, e aí, voltamos lá, para a nossa ferramenta, vamos executar aqui, a função, legal, selecionei o meu KPI Bosna, ela já está, aqui assim, e agora, a gente executa a nossa função, quando executa a minha função, ela vai direto, para o breakpoint, então, o meu EPM Data, então, notem aqui, está aqui o meu EPM Data, as minhas variáveis, aqui embaixo, quando eu vou dando F10, ele vai executando, e vai apresentando, aqui embaixo, as minhas variáveis, então, o EPM Data é aquele Array, do NumPy, um valor, timestamp, qualidade, o meu V, é o Array, que eu copiei, só a coluna de valores, para ele, o meu V, ainda não está definido, quando eu fizer F10, ele executa, está lá, 37.5, desvio padrão, também, pronto, legal, tudo funcionando, assim que eu faço o debug, da minha teste, mede, desvio padrão, e termina de executar, normalmente, então, basicamente, esse é o passo a passo, para fazer plugins, em Python, neste ambiente integrado, então, eu vou rapidamente, mostrar alguns outros, exemplos, então, aqui eu tenho, eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui no meu ambiente, do EPM Studio, e vou, eu já tenho um conjunto, de plugins, que eu desenvolvi, então, EPM Studio, My Document, Ellipse Software, EPM Studio, Plugins, eu vou deletar, isso daqui, skip, ele não está atualizando, só, então, Documents, Ellipse Software, EPM Studio, Plugins, bom, vou, copiar aqui, os meus plugins, então, eu tenho, Aero Gerador, CEP, My Demo Tools, PID, Webinar Plugins, e aqui, no caso, que é o que eu estava fazendo, eu já vou botar aqui, eu só vou botar aqui, o ponto PY, que é o nome da minha função, e agora, está prontinho, então, agora, vamos ver alguns exemplos, então, desses plugins, né, então, vamos lá, deixa eu pegar aqui, um exemplo de remoção, de valores espúrios, mesmo mecanismo, eu tenho já o meu dataset, quando eu rodo aqui, ele carrega as minhas bibliotecas, através da execução desse comando, e ele começa a importar os meus módulos, notem que eu tenho um monte de módulos, então, ele demora um pouquinho mais, para até carregar todos, na primeira vez, porque ele pré-compila, todo o código, e tal, e tal, e tal, então, esses módulos, então, aqui eu tenho diversos módulos, então, esses módulos, basicamente, consistem do que? De uma imagem, de um arquivo ponto PY, uma imagem, um arquivo ponto PY, carregou todos os meus módulos, executo, está aqui, então, aqui eu tenho o meu webinar plugin, que eu estava fazendo, informações estatísticas, e o remover outliers, como é que essa função funciona? Essa função, ela remove valores, nota number, e dados expuros, então, aqui eu tenho nota number, tenho valores expuros, dessa minha variável, medir de temperatura, preciso executar a função, ela vem aqui para o console, seleciono ela, e, opa, é esta aqui, pronto, como é que ele fez aqui? Ele já executou, a minha função, e plotou o gráfico, direto lá, como é que ele fez, esse plot de gráfico, vamos fechar essa daqui, e vamos carregar aqui, o meu, plugins, este plugin completo, abrir aqui, então aqui, aqui é a primeira função, que nós fizemos, a segunda função, é essa daqui, o que ele está fazendo? Praticamente a mesma coisa, verificando, se selecionou o número, de penas correta, pegando os valores, de valor, e timestamp, jogando para as variáveis, y e t, remove, os valores expuros, aqui, simplesmente, removendo, nota number, então aqui, eu acho as posições, que eles estão com valores expuros, deleto eles dos meus dados, as posições aquelas, eu não estou substituindo por nada, o que é mais, eu considero valores puros, o que for, três desvios, padrões para cada lado, for maior e menor, também para mim, são valores expuros, então, maior que a média, menor que a média, três desvios, removo esses valores, dos meus dados, e depois, que eu, eu crio o meu, vetor para plot, para plotar os meus dados, usar a função plot, que é essa aqui, da biblioteca SR, que por sua vez, é essa aqui do EPM, ScriptRunner, esse meu plot, ele precisa que os dados, estejam nesse formato, valor, timestamp, qualidade, então eu rodo essa função, vector EPM, que é um vetor, ty, para EPM, notem que essa função, vector EPM, ela não é um, plugin, por quê? Porque ela não tem, esse cabeçalho, onde é que está essa função, lá no final dos meus plugins, eu tenho funções extras, está aqui ela, vector EPM, ela recebe dois parâmetros, e aqui, eu defino, eu crio numpy array, que tem nas colunas, um nome de valor, do tipo float, timestamp, e qualidade, e aí eu atribuo os valores aqui, e retorno ela, então isso é o que a minha função, vector EPM faz, para eu poder utilizar, aqui no meu comando plot, então, opa, perdão, aqui no meu comando plot, no caso aqui, eu também pego o nome da pena, né, o nome da pena, que está selecionada, e adiciono, no nome dela, underline, no outliers, para quê? para utilizar como nome da pena, que eu vou utilizar no plot lá, então, quando nós formos lá no EPM Studio, a gente vai ver que, quando eu executei o plugin, ele executou, removeu os valores espúrios, e not a number, e, plotou os dados, o resultado obtido, aqui no mesmo gráfico, onde estão esses, e botou lá no nome da pena, no outliers, enfim, é possível, então, desenvolver, um monte de, de, ferramentas, aqui assim, um exemplo, bastante interessante, vamos lá para o wind power, em geral, eu preciso, algumas funcionalidades, eu preciso, da interação com o usuário, então, eu vou executar aqui, então, eu tenho aqui nos meus gráficos, direção do vento, velocidade do vento, e potência do aerogerador, então, eu desenvolvi uma bibliotequinha, de aerogeradores, com diversas funcionalidades, no caso aqui, eu quero fazer o plot, da velocidade do vento, com um gráfico de potência, então, basicamente, eu seleciono, a potência, e a velocidade do vento, e, faço o meu gráfico, só que, eu preciso saber o seguinte, qual é a velocidade mínima, que, em metros por segundo, que, do vento, para mover o meu aerogerador, ah, então, é quatro, qual é a minha potência, nominal, desse meu aerogerador, ah, é, 3 mil kilowatts, então, é possível, eu criar, interfaces gráficas, para o usuário, entrar, parâmetros, né, para, na execução de plugins, essa aqui, usa a TKinter, ela é um pouquinho, mais feinha, é a própria biblioteca, quando eu instalo o Python, ela já vem instalada junto, principalmente, das versões, 10 para cima, e aqui, então, ele faz o gráfico, né, da velocidade do vento, com a potência, esses em azulzinhos, são os gráficos, e esse em vermelho, já é utilizando uma função, de otimização, para achar a melhor curva, que faz o fit, destes pontos, ah, um outro exemplo, que é interessante, é eu poder, gerar relatórios, né, ah, desses meus dados, e salvar num arquivo PDF, então, novamente, aqui eu tenho, um, os dados, de uma variável de processo, no caso aqui, uma variável aleatória, mas poderia ser uma variável de processo qualquer, seleciono essa variável, e eu vou lá no meu CEP report, só tem uma função, gerar relatório, basicamente, ele pergunta um título do relatório, onde é que está o logo, que é a figura, para utilizar no meu relatório, e onde é que eu vou salvar, né, esse meu relatório, ah, nesse diretório, ok, quando eu dou ok, ele demora um pouquinho, porque ele faz um processamento, usa todas as bibliotecas, estatísticas, do Python, e ele salvou lá no meu, My Documents, na raiz, o EPM CEP report, notem que eu já fiz um teste aqui, antes, eu já deixei aqui, caso dê algum erro, né, porque sabe como, como são as apresentações, na prática, mas esse aqui foi gerado agora, 10h59, nós já estamos terminando, a apresentação, está aqui o meu relatório, em PDF, então eu posso fazer plugins, que eu informo interface, parâmetros, na interface gráfica, né, que, ah, geram relatórios em PDF, aqui é a minha carta CEP, minha carta de controle, limite superior, inferior, histogramas, box plot, né, tudo isso aqui, eu usando as bibliotecas, estatísticas, matplotlib, as bibliotecas de otimização, do Python, teste de normalidade, eu não implementei, já está tudo pronto, dentro das bibliotecas estatísticas, então, e aqui os resultados, né, máximos, mínimos, limite de controle superior, inferior, CP, CPK, enfim, tudo encapsulado dentro de uma biblioteca, um outro exemplo, bastante interessante, de interface gráfica, seria este aqui, né, no qual eu tenho duas variáveis de processo, vamos abrir o script Python, eu tenho duas variáveis de processo, variável APV e AMV, eu executo elas, eu fiz um teste na minha planta, e eu quero fazer um ajuste de um controlador PID delas, então, seleciono as minhas duas variáveis, tem lá o meu PID, PID Commissioning, e aqui é um outro exemplo de programa com interface gráfica, só que é desenvolvido usando a QT, então, aí eu posso fazer gráficos aqui, selecionar qual é a variável que está sendo plotada, enfim, isso aqui são objetos do QT, eu posso, tem várias opções que eu posso utilizar direto aqui, eu não mexi em nada, isso aqui simplesmente, vem, por padrão, já com esse componente da biblioteca do QT, no caso aqui, eu adicionei a possibilidade de selecionar o método de ajuste do, dos parâmetros do controlador, Calculate, ele define o modelo que vai usar, Kp, Kui, Taui, Taud, posso mandar para o Excel, enfim, é mais um exemplo de uma interface gráfica, usando outra biblioteca, né, que tem uma qualidade um pouquinho melhor, então, para finalizar, o último exemplo que eu vou mostrar, seria este aqui das temperaturas, então, esse aqui é a temperatura aqui na sala da, da elipse, né, quando, agora das últimas seis horas, então, está aqui, e aí, neste caso aqui, eu quero utilizar dados de uma fonte externa, dados que não estão no EPM, especificamente nesse exemplo, eu vou buscar dados de um web server, então, no momento que eu clico aqui, ele vai no meu web server, agora, busca, se conecta nele, e busca as informações, deixa eu botar aqui, aqui tem o meu delta, então, em relação à temperatura agora, esse aqui é o meu delta, e aqui é o meu máximo e mínimo, que eu plotei, neste gráfico, vamos vir aqui, só engrossar um pouco, essa linha aqui para 10, mínimo também, edit, 10, da onde ele buscou essa temperatura, eu informei na minha função, já direto, o código aqui de Porto Alegre, então, a gente vê a temperatura máxima em Porto Alegre, prevista para hoje, a mínima para hoje, a temperatura, no caso, das últimas 6 horas, está em torno de 25 graus, então, aqui é um exemplo, de como eu posso utilizar o Python, integrado no EPM, e ainda buscar dados de fora, neste caso aqui, de um web service, eu tinha preparado, muito mais exemplos, mas infelizmente, eu achei, fui um pouco otimista demais, em relação ao tempo, mas eu passei todos os exemplos, principais, esse vídeo está sendo gravado, né, e, e aí eu vou, vai estar disponível no YouTube, para todo mundo, todos os links, de dicas, de bibliotecas do Python, de download, e de código, vão ser disponibilizados, junto a esse link, aí no YouTube, e eu também vou, vai ser encaminhado um e-mail, então, com esta, com essa biblioteca aqui, com todas essas funções, que nós utilizamos hoje, basicamente, para eu fazer uma biblioteca nova, é só eu seguir, este passo a passo aqui, não tem muito, muito, mais do que isso, em Python, a curva de aprendizagem, é muito rápida, porque, já tem muita coisa pronta, então, vendo exemplos de código, a gente consegue, rapidamente, desenvolver, então, muito obrigado a todos, eu estou aberto agora, a questionamentos, né, e dúvidas, que, eventualmente, alguém tenha, deixa eu verificar aqui, é, a apresentação, tem uma pergunta aqui, do Diego, não vai ser encaminhada, a princípio, o que eu vou encaminhar, para todos que participaram, é, todos esses, todo esse código aqui, todo esse plugin aqui, aqui, então, tem exemplos, de como usar, as bibliotecas do Python, NumPy, como usar as bibliotecas, de plugin, fazer gráficos, tem exemplos aqui, de como utilizar, fazer aquelas interfaces gráficas, né, usando a TK Inter, eu não fiz um exemplo, eu não vou mostrar da QT, aqui, inclusive, tem, aqui é de onde eu estou pegando, a temperatura, de Porto Alegre, agora, então, como ler de um web service, então, tem vários exemplos aqui, que, que, vão ser encaminhados, para o e-mail, de vocês, ah, estou querendo fazer, meu TCC, usando essa ferramenta, eu esqueci de comentar antes, o EPM, ele pode ser feito, download dele, do site da Ellipse, é só fazer o cadastro, e, o EPM, a versão demo dele, a única, única restrição, que ele tem, é que tu pode trabalhar, com até 20 tags, acredito que, tanto no teu TCC, 20 tags, é mais do que o suficiente, quanto para eu, por exemplo, deixar ele armazenando, dados de processo, de um sistema 10x10, identificar os modelos, e utilizar esse modelo, identificado, num controlador, preditivo, um controle avançado, alguma coisa assim, então, é só fazer o download, não tem problema, nenhum, limite de quantidade, de plugins, eu nunca fiz esse teste, mas eu sei que, à medida que eu vou fazendo, adicionando plugins, se o volume, o ultrapasso, o volume de visualização aqui, automaticamente, a ferramenta, ela vai empilhando, eles aqui assim, a princípio, eu posso fazer tantos plugins, quanto eu quiser, realmente, um baita, de um potencial, imagina que eu tenho, um software, do tipo, pins integrado, a um SciLab, a um MATLAB, ou seja, eu não preciso ficar, pipocando, de ferramenta, em ferramenta, para poder fazer, as minhas análises, está tudo aqui, e ainda com, o poder da linguagem, impacto, que me permite buscar, que me permite buscar, dados de qualquer outra, fonte, banco de dados, do E3, é possível migrar, todos os dados, do E3, para o EPM, tem a, a Elipse, tem um, um software, que, faz esse serviço, de migração, isso é feito, como serviço, aí teria que entrar, em contato com o pessoal, do comercial, para verificar, né, de qualquer forma, uma outra, uma alternativa, sem ser, essa maneira mais rápida, de migração de dados, eu poderia usar, a interface de comunicação, com banco de dados, relacionais, que o próprio EPM tem, e, mapear esses dados, desse banco, e trazer, através dessa interface, de comunicação, para os, para pontos do EPM, essa ferramenta, ela funciona, só ela é um pouco, mais lenta, do que a leitura direta, né, fazer o importe direto, de bancos, do E3, cada variável, de processo, é um tag, isto, então, aqui o EPM, ele tem, o que nós chamamos, de basic variables, eu também tenho, expression variables, que também são variáveis, de cálculos, feitas, em linguagem Python, né, eu vou mostrar aqui, as basic variables, as basic variables, então, deixa eu fechar aqui, o meu gráfico, opa, não quero salvar, as minhas basic variables, são essas aqui, elas estão conectadas, agora, nas minhas variáveis, cada variável, é uma variável, de processo, no caso, essa é, E3, dev temperature, por exemplo, aqui estão as configurações, delas, elas estão sendo lidas, através da interface de comunicação, E3 Automation, deste endereço, lá do E3, em tempo real, então, ele está buscando, essa informação, basicamente, é isso, é possível, comunicar-se com o EPM, microcontroladores, o EPM, ele tem, para, 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 eu posso utilizar, utilizar conexão, com banco de dados, relacionais, ou, eu posso usar, também, uma ferramenta, de uma interface de comunicação, diagnostics, que pega, todas as informações, de CPU, de processos, executando, enfim, das máquinas, usa o WMI, do Windows, ele tem, a possibilidade, de se comunicar, com servidores, OPC, EDA Classic, através do E3 Gateway, então, aí, são todos, eu posso levar, para o EPM, todos aqueles, 450 drivers, que, mais de 450 drivers, que a Ellipse, tem disponível, então, a princípio, tudo que eu consigo ler, com o E3, através do Gateway, eu consigo, também, ler diretamente, com o EPM, sim, inclusive, ali, tem a possibilidade, de trabalhar, no domínio da frequência, transformado, o wavelet, por exemplo, sim, inclusive, se procurares, por Python, tem várias bibliotecas, wavelet, prontas, para trabalhar, em geral, em Python, quando eu quiser, fazer alguma coisa, eu não devo desenvolver, eu devo pesquisar, primeiro, que alguém, já pensou, e alguém, já fez, então, tem várias bibliotecas, wavelets, prontas, para isso, Bruno, pergunta, se, tem alguma alternativa, para integrar, um dataset, desenvolvido, em um portal, ou, em telas, do E3 Power, o objeto, dataset, ele tem, algumas variáveis, e consultas, e tal, e ele está disponível, para utilizar diretamente, através da ferramenta, do Adin, do EPM Adin, for Microsoft Excel, das outras ferramentas, aí, ele não tem acesso, o que nós estamos, trabalhando agora, é para disponibilizar, através do EPM Python, SDK, o acesso, também, a esses datasets, já, não só o acesso a eles, mas, como também, a criação, porque, daí, eu posso criar scripts Python, que ficam lendo, dados do EPM, processando, de maneira automática, e, criando, já, datasets, pré-processados, para uma, análise mais aprofundada, num segundo momento, O E3 Francisco pergunta, se o E3 já pode gravar, esses dados no EPM, e adicionar essa ferramenta, posteriormente? Na verdade, o E3 e o EPM, a princípio, são dois softwares, distintos, o E3, ele é um software, do tipo supervisório, e o EPM, é um software, do tipo PINs, o EPM, ele pode ser configurado, para ler os dados, do E3, assim como, o E3, por ser um cliente, OPC DA Classic, ele consegue ler de volta, alguns dados, de tempo real do EPM, e agora, também, como já foi implementado, agora não recordo, da versão do E3, mas, se eu não me engano, é da 4.5, em diante, já está disponível, também, a consulta, via OPC UA, do E3, a dados históricos, então, eu também posso, consultar, esses dados históricos, do EPM, mostrando em gráficos, lá, do E3, agora, essa integração Python, não, ela é nativa do EPM, porque o foco do E3, é mais operação, e o foco do EPM, é para implementação, de ciclos de melhoria contínua, PDCA, para análises, buscar oportunidades, né, de melhoria no meu processo, então, eles têm focos, um pouco distintos, né, ele faz, o Diego, pergunta, se ele lê, de forma direta, arquivos MDB, que o E3 gera, ele pode ler dados, de arquivos MDB, na verdade, ele não vai ler diretamente do MDB, ele vai ler, o EPM, ele tem uma interface de comunicação, vamos, rapidinho, criar aqui, eu digo aqui, qual é o meu servidor, GILI, eu posso criar interfaces, com banco de dados, nessas interfaces, com banco de dados, aqui, então, eu vou criar consultas, queries, em SQL, conectadas a um banco específico, ou a um arquivo, daí, eu preciso, ter alguns drivers, ou ler DB, para poder fazer isso, inclusive, eu posso utilizar, essa interface, para ler, de tabelas, do próprio Excel, né, e aí, eu faço consultas, e, eu mapeio o resultado, dessas consultas, para pontos do EPM, então, essas consultas, elas ficam rodando, em uma dada periodicidade, aqui, por exemplo, seriam 10 em 10 segundos, e aí, a cada 10 segundos, a consulta é executada, o resultado dessa consulta, ele vai direto, para um tag do EPM, essas consultas, elas já são feitas, de uma forma, que ele leva em consideração, o timestamp, então, ele sempre vai executar, a consulta, e vai pegar, apenas os valores novos, que foram adicionados, e esses valores novos, que foram adicionados, vão, então, ser encaminhados, para o ponto DPM, para o tag DPM, que vai, fazer o armazenamento final, e definitivo, bom, alguém, tem mais alguma, pergunta, a princípio, o nosso tempo, está estourado, e, muito obrigado, pela presença de todos, qualquer coisa, qualquer dúvida, maiores informações, é só, entrar em contato, muito obrigado, de um細ão, um ... ... ...